Só pra gravar, pode passar e gravar. Tá gravando já, tá gravando. Correndo, fazendo teste físico, treinando. Mais uma prova que o Karatê é pra todos. Pra criança, pra qualquer idade. Tem que praticar, pra cuidar da saúde. Tem que estar físico, mental e social. Então, você treinando, cuidando da sua saúde, você vai ter uma vida eterna, que a mente vai estar sendo alimentada, a alma. Tá bom? Corre, é consequência do trabalho que a gente tem. Eu queria ter a oportunidade de semana, de semana, de semana. Até da Bahia, da família toda, que a gente vai ter a oportunidade de estar. Vai estar sendo saudável, né? Vai estar sendo saudável, né? Vai estar sendo saudável, né? Tá com certeza. Tchau, tchau.